E aí, Luz? Que coincidência. É verdade, você trabalha aqui. Raul, tá faltando isso pra eu pedir uma ordem de restrição. Tá bom, eu vim te ver, mas não é por causa do que você pensa. Ah, não? É por uma questão legal, é... Vou abrir outro restaurante. Que ótimo. E quero que você faça a papelada. Desde quando você tem moto? Antes eu te ajudava porque a gente namorava. Também, essa também é uma opção, voltarmos, né? Tchau. Então não me ajuda como namorada, mas como amiga. Desde quando somos amigos? Desde agora? Você já registrou o nome da empresa? Não, eu tô vendo isso ainda. Mas já tem financiamento? Sim, tá tudo resolvido. Eu tenho um investidor. Outro restaurante, filho? Mas você não disse que essa área era uma merda? Porque eu já tava cansado, papai. Mas esse descanso foi muito bom pra eu me reinventar. Se reinventar não implica mudar de atividade? Vão me dar os 50 mil ou não? Vão me dar os 5 mil ou não? Legenda Adriana Zanotto